e fala pessoal fazer um vídeozinho rápido aí ó vídeozinho aí um reviewzinho sobre o caiaque tunapro da hidro dois eco meu e já faz uns dois anos que eu tenho ele pessoal ó vou mostrar para vocês aqui ó ele vem com a alça de transporte aqui pessoal você arrastar ele carregar ele vem aqui ó com essa parte do bagageiro aqui ó ele vem uma telinha por cima aqui para você carregar as coisas pessoal ó eu joguei a minha joguei não eu tirei a mim não coloquei de volta tem aqui ó o porta treco você pode põe a isca viva se você vai pescar de isca artificial você pode estar guardando suas isca artificial vem com esse porta vara aqui pessoal ó porta treco também tem aqui quatro dreno vou mostrar para vocês aqui ó a cadeira dele ó cadeira ele tem duas regulagens pessoal tirar aqui ó ele tem duas regulagens você pode pôr na primeira que fica mais baixo ou colocar na segunda pessoal e quando eu comprei eu coloquei nessa primeira aqui ó ó cadeira fica baixinho entrou água aqui nesse dreno aqui ó e acabei molhando o fiote aqui para vocês ó ó cadeira fica muito perto do dreno ali ó aí você coloca lá na regulagem de trás ela fica mais alto aí já mostrei esses dois dreno aqui ó aqui atrás tem mais dois dreno pessoal ó aqui suporte para vara aqui tem um acesso ao casco ó aqui pessoal ó aqui do lado ele tem mais um dreno pessoal ó se você quiser lavar por dentro e tal ó se você escorrer bem a água dele segurar com a mão esquerda aqui fechar com a mão direita aqui pessoal ele vem com esse dois com dois trilhos ó um cada lado é acessório na verdade aí você pode tá encaixando suporte para guarda sol então ele vem e ele vem incluído aí a cadeira o remo e até linha aqui pessoal que é o bagageiro aqui para você tá aprendendo suas coisas ele tem as duas alças de transporte dos lados também ó tem aqui suporte para o remo cordinha para você amarrar ele suporta 130 quilos de carga não cheguei a fazer esse teste ainda e é muito instável pessoal estável, desculpa aí instável seria ruim mas é estável uma excelente remada muito bom o trekking dele é um caiaque show quando eu comprei eu paguei 1800 nele hoje você encontra por 2200, 2400 por causa da pandemia subiu muito o preço das coisas pessoal aí eu comprei logo no lançamento peguei aí por paguei 1890 aí eu ganhei 100 reais em compra uma loja lá de São Paulo da Nório Pesca vou virar ele aqui mostrar o fundo dele para vocês também pessoal um excelente caiaque excelente custo benefício e bem seguro para você estar navegando em águas calmas é alagado geralmente onde eu pesco já enfrentei algumas correntes correnteza com ele aí algumas algumas ondas correnteza eu nunca peguei pessoal mas é bem estável você que está pensando em adquirir o seu caiaque pode pegar o Tunapro aí que eu aconselho beleza pessoal qualquer dúvida aí pode estar deixando nos comentários que eu respondo para vocês beleza pessoal valeu grande abraço aí pessoal acabei de remessar parece que já está dando umas beliscadas hoje eu estou a bordo do meu caiaque Tunapro da Hidro 2 Eco tomando aquele tererê bem gelado para combater o calor e esperar entrar os brutos aí pessoal só torcer para entrar uns mande criado para me mostrar para vocês porque está fraco de peixe estou aqui tentando uma estilápia na isca artificial galera e olha aí o que que me bate na ninfa da albatrosa é muita ousadia desse lambari aí está louco é muita ousadia aí galera vou soltar o bichinho aqui e devolver para a água então aí pessoal é o tamanho do lambari vai lá hoje foi teu dia de sorte olha aí pessoal já peguei um lambari já isquei ele pelas costas vou arremessar e esperar para ver o que que entra assim ele fica vivinho atrai melhor o peixe predador aí olha aí pessoal puxou 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 parou de beliscar cheguei do punho rosco fui tirar para ver o que que era olha o tamanho do mandio aí vai se criar largar a ceva aqui agora não vai ser nada fácil e consegui largar mas foi com galão e tudo não deu certo tem que puxar para tirar de volta tá aí pessoal não foi fácil eu ia soltar a ceva aí mas consegui resgatei o galão aí ó num saco de lixo que estava no fundo para não vazar agora só esperar dar resultado e pegar os brutos hein acompanhe logo logo sai peixe monstro aqui hein pessoal ó